Assis Chateaubriand, Ariano Soassona, Acendino Leite, Augusto dos Anjos, Celso Furtado, Chico César, Flávio José, Genival Lacerda, Geraldo Vandré, Herbert Viana, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Zé Ramalho, Tom Oliveira, Elba Ramalho, Roberta Miranda, Cláudia Lira, Marcélia Cartacho, Maiana Neiva, José Dumont, José Américo de Almeida, João Câmara Filho, João Pedro Teixeira, José Lins do Rego, José Neumann e Pinto, Raquel Scherazade, Luiz Carlos Vasconcelos, o Chuchu, José Limeira, Paulo Pontes, Vladimir Carvalho, Walter Carvalho, Shaolin e Pedro Américo são exemplos de paraibanos ilustres que muito contribuíram para a cultura e a sociedade brasileira. Esta reportagem começa na cidade de Itaperuá, no agreste paraibano. Nascido no dia 16 de junho de 1927, nas dependências do Palácio da Redenção, na então cidade da Paraíba, capital do estado, Ariano viveu parte de sua vida no sítio Acauã e posteriormente na fazenda Carnaúba em Itaperuá, uma cidade bastante importante para o estado da Paraíba. A geógrafa Maria Dulce Monteiro frisou basicamente esta importância. Atualmente é a cultural, né, porque ela tem um berço cultural. Foi no passado de algodão, um dos grandes produtores de algodão daqui da Paraíba. Mas hoje a cultura que o povo daqui, ele já nasceu com a arte. A cidade possui mais de 99% dos seus habitantes cristãos, desses cerca de 80% são católicos. Assim como em outras cidades, Itaperuá também foi fundada e se desenvolveu ao redor de um templo católico. A fé movimenta milhões de fiéis em torno da devoção à sua padroeira, celebrada durante 10 dias de festa em sua honra. O povo da Paraíba é que tem tradições muito antigas, conserva tradições, por exemplo, os cambindas, o bumba-meu-boi do carnaval do senhor Antônio do Boi, que já se apresentou aqui. Tem tradições dos negros, dos índios. Tem também a sua mitologia, acredita em certas histórias, acredita no carneiro de ouro. Dona Tereza Cavalcante Diniz conheceu a Ariano pessoalmente, ainda na sua infância. Ela conta que os dois eram bastante amigos. A gente era de pequeno, sabe? Eu acho que ele talvez fosse da minha idade, né? Aí a gente tinha que se juntar na casa da... Ele ensinava a conversar, falava errado e nem acabava, né? Itaperuá foi inspiração para dois famosos contos escritos por Ariano. A conhecida obra, O Alto da Compadecida, que mais tarde tornou-se filme. Júlio, por que ele ia me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Proteste! Eu já sei que você protege, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Descozada de amor. E o mais famoso, A Pedra do Reino. As duas obras foram ambientadas na Paraíba. Confira amanhã na última reportagem da série. Uma linda e comovente história de fé que intriga a muitos e atrai multidões em torno do mistério da menina Marte do sertão. Uma inesquecível visita à cidade de Patos. Aqui, no Jornal da Vida. José Filho, para a Rede Vida de Televisão.